O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra-plana. Com muito processamento e cerca de 20 anos de dados de observações, um grupo internacional de astrônomos encontrou um planeta ao redor da estrela de Barnard, localizada a apenas 6 anos-luz de distância. Trata-se da estrela solitária mais próxima do Sol, que só não está mais perto que o sistema trinário Alpha Centauri. Isso anima os pesquisadores quanto às possibilidades de fazer observações diretas da luz do planeta com a próxima geração de telescópios, e assim caracterizá-lo detalhadamente. O planeta é uma superterra, com porte um pouco maior que o do nosso, e completa uma volta em torno de sua estrela a cada 233 dias. Se fosse no sistema solar, sua órbita seria um pouquinho maior que a de Vênus, mas a estrela de Barnard é bem menor e menos brilhante que o Sol, o que significa que a essa distância, um mundo recém-descoberto deve ser um deserto gélido e hostil à vida, com temperatura estimada em menos 170 graus Celsius. A descoberta foi feita pelo método de velocidade radial, também conhecido como do bamboleio gravitacional. A lógica é que, conforme um planeta gira ao redor da estrela, ele induz um suave movimento na estrela, pra lá e pra cá, que altera o comprimento de onda da luz que emana dela. Ao monitorar um padrão repetitivo, os pesquisadores podem deduzir a distância e um valor mínimo da massa do planeta responsável. Os dados sugerem que a superterra estrela de Barnard B tem pelo menos 3,2 vezes mais massa que a Terra, e há evidências, embora ainda não definitivas, de que talvez a estrela tenha também um gigante gasoso ainda mais afastado, numa órbita de 18 anos. Mas isso ainda é bastante incerto. Uma das principais vantagens de encontrar planetas na estrela de Barnard é que ela está muito próxima de nós. Isso significa que com a próxima geração de telescópios em solo e no espaço, na década de 2020, existe a perspectiva de que possamos detectar a luz refletida por esses planetas de forma direta. Essa luz carrega consigo uma assinatura que pode informar uma grande quantidade de dados sobre a composição da superfície da atmosfera desse mundo, além de seu padrão de rotação e nuvens, entre outros parâmetros. Uma visão até agora sem precedentes do ambiente de um exoplaneta. Uma visão até agora sem precedentes do ambiente de um exoplaneta. Acompação Acompação